Dois times concentrados e querendo ganhar. Até aí tudo normal, como em qualquer outro jogo. Mas em campo, o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi. Secretários, jornalistas, diretores do Paulista. Ou seja, nada de jogador muito profissional. Robert Valdavino, técnico do Galo, está bem mais acostumado ao campo. Mas não em ficar dentro dele, já se foi à época. Só que o amistoso, para ele, também é bom. Para relembrar os tempos de jogador. O mais gostoso é estar aqui, jogando bola. É uma coisa que eu tinha como o maior prazer da minha vida. Infelizmente, o time do tempo me venceu. Mas é uma opção fantástica jogar bola. O jogo fez parte do pacote de atrações em comemoração ao aniversário da cidade. E que atração! Para o jornalista Fábio Estevam, esse dia vai servir para, quem sabe, diminuir as críticas pelas falhas dos jogadores. Quando a gente volta a jogar um pouquinho, ainda que seja no final de semana e um pouquinho, a gente vê o quanto é difícil, o quanto cansa. Foi legal que eu acabei fazendo o gol de empate nesse primeiro tempo aí, mas o importante foi brincar mesmo. O jogo também marcou o início dos trabalhos da diretoria do Novo Paulista. Para Hilton, um dos diretores do time, fome de gol já está no sangue. Se ele vestisse a camisa do galo em 2015, o time ia contar com um bom atacante. Três gols. A bandeira anulou um gol meu, a bola da linha de fundo não tem impedimento. Mas ela anulou porque eu estava disparando na artilharia. É, mas talento e brincadeiras à parte, todo mundo que se arriscou no campo no fim de semana não quer nem saber de largar a verdadeira profissão que escolheu. É muito mais fácil ser secretário de comunicação. O pessoal lá da frente não está voltando, está deixando um grande buraco no meio de campo, está sobrando tudo para mim lá na zaga e já tomamos dois gols. Tiago, o que é mais fácil, ser jornalista ou jogador? Com certeza ser jornalista. Jogador aqui a gente só brinca, né? A gente tenta fazer alguma coisa, mas a gente já entra cansado aqui, né? De tanto trabalhar, cada um com a sua dificuldade, né? Mas acho que está um jogo gostoso aqui, uma confraternização bacana para homenagear o Paulista, a nossa cidade. Mas eu estou um pouco sem fôlego, mas deu para correr bem, daqui a pouco eu volto mais um pouquinho.